Hoje eu vou dar umas dicas sobre carnaval. Fiz o olho preto, passei a sombra preta, sempre esfumando bastante, tá gente? Esfuma bem esse olho, porque a gente pode ousar muito no carnaval, colocar muita, mas muita cor. Então, sempre combinando entre si. Mas então o que eu fiz? Já coloquei uma sombra em pó, então eu fui aplicando na pálpebra dela. Dica importante. Às vezes as pessoas começam fazendo a base, prepara toda a base da pele e depois faz a maquiagem dos olhos. Eu não faço assim, eu faço o contrário. Vou te mostrar o porquê. Cai um pouquinho da sombra, então agora eu vou limpar toda essa pele e aí sim eu vou preparar com corretivo, com a base. Olha, mais uma dica. Dica pra essa maquiagem tem que durar, né? Porque ela vai sambar, ela vai dançar muito. Então, o que nós vamos fazer? Pra fechar os poros, você pode passar um pouquinho de gelo na pele, tá? Depois o prime, o gelo ajuda a fixar. Faça um prime e aí vai fazer corretivo, a base. No final, quando acabou, aí o spray pra fixar. Joga mesmo, o spray vai fixar e aí, ó, muito bom carnaval pra vocês.